Bem tranquilo e aliviado, Eduardo Ramos nos recebeu em casa. O assunto não poderia ser outro. O golaço de falta que garantiu o empate do Remo no Clássico Repá. É um alívio, eu não tinha feito em gol, né? Gol esse ano em partidas pelo clube, somente amistosos. Eu estava agoniado já, eu estava agoniado por não jogar. Eu espero que eu possa estar sempre em campo, que eu não gosto de ficar de fora e consequentemente estar marcando, fazendo boas partidas e ajudando os companheiros. Por esse ângulo, parecia uma jogada ensaiada, mas nem treinada foi. Nem treinei falta a semana toda e na preeleição ele deu a liberdade de bater e fui feliz de pegar bem na bola. A gente pode ter certeza que eu vou treinar bastante agora, se tiver outras oportunidades a gente possa estar correspondendo na altura. E olha que por muito pouco ele não fez o gol da vitória do Remo, aos 24 minutos do segundo tempo. Estou muito mais chateado pela segunda oportunidade que eu tive de fazer o segundo gol, que eu bati tão consciente que possivelmente nos deixaria próximos da vitória. Mas enfim, eu estou feliz por mim, pela partida, por estar voltando, estar chegando perto daquilo que eu posso chegar. Bom retorno aos gramados depois de ficar três semanas tratando uma lesão na perna esquerda. Tempo suficiente para dar aquela reservada e evitando dar entrevistas até. Eu estou em paz, eu nunca tive problema com ninguém. Acho que o lado de ficar calado é por mim mesmo, por estar de fora. E mesmo de fora sempre gera muita polêmica alguma coisa. Eu não tenho nada contra ninguém, de forma alguma respeito e vou respeitar sempre. Estou feliz e sempre que tiver oportunidade eu vou falar. Vai dar oportunidade para os mais novos ali, deixou já mais no meu canto, que quanto mais calado é melhor e as coisas fluem melhor, com mais alegria. A alegria que tem sido nítida dentro de campo. Contra o Carajás, o jogador entrou no segundo tempo e foi muito importante para a virada azulina. Agora, o próximo adversário é o Independente de Tucuruí. E a expectativa é que a boa fase continue. Me preparar para o final de semana de novo, fazer mais uma boa partida, mais um adversário forte. E é assim, futebol é assim. Cada semana você tem que vencer, tem que ganhar, não tem espaço para empatar ou perder. Então eu já estou focado para sábado fazer mais um grande jogo e conseguir uma vitória e manter uma regularidade boa. E se tudo der certo, o jogador promete seguir bem quietinho. Igual como foi no pós-repar. Eu não saio, dificilmente alguém vai me ver na rua. Acho que até algo, o Mazola chegou e falou o que está acontecendo. Eu falei, pô, foi só isso, isso. Eu falei, está na hora de voltar, dá uma volta na cidade. Eu não saio, ninguém me vê, é muito difícil. Eu não sei um restaurante, algum amigo ou outro, mas minha vida está bem profissional, focado. E ter me feito bem assim, espero permanecer dessa forma.